Os principais momentos entre os julgamentos que aconteceram durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você, amigo da TV Justiça, já sabe, é o Plenárias, que está começando agora. Hoje com as sessões dos dias 17 e 18 de abril de 2013. Carina, uma característica destas duas sessões é que foram essencialmente dois temas principais debatidos, mas com vários detalhes entre os processos que tiveram algumas idas e vindas, até que a maioria deles chegasse a termo, chegasse ao seu julgamento efetivo pelo plenário. E uma curiosidade na sessão de quarta e de quinta é que dois temas foram abordados na quarta e também abordados na quinta-feira. A questão da condição de miserabilidade do idoso ou do deficiente para fins de recebimento de um salário mínimo por conta da lei orgânica da assistência social e também agravos regimentais contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que havia indeferido o pedido de alguns dos condenados na ação penal 470, que foi julgada no ano passado, para a dilação, para o aumento do prazo previsto de cinco dias no regimento do Supremo Tribunal Federal para a interposição de embargos de declaração. Na quarta-feira houve julgamento de agravo regimental e na quinta-feira outros agravos também sobre o mesmo tema foram abordados no Supremo Tribunal Federal. Então vamos, como sempre, fatiar os julgamentos que aconteceram nestas duas sessões. Lembrando que, como foram muito detalhados os argumentos apresentados, os debates, hoje nós vamos aproveitar a reportagem da TV Justiça para mostrar como foram estas sessões. Começando com a quarta-feira, como já foi dito, os ministros do Supremo julgaram mais um agravo regimental na ação penal 470. Eles aumentaram de cinco para dez dias o prazo para que os advogados de defesa dos acusados apresentem recursos após a divulgação do acórdão. Quem acompanhou foi a repórter Daniela Garcia. A defesa de alguns acusados alegava que este é um caso complexo e que seria impossível recorrer em apenas cinco dias. Os advogados pediam pelo menos 20 dias. Eles queriam que os votos dos ministros fossem disponibilizados antes da publicação do acórdão. Suprimir deliberadamente tempo útil de defesa, fechando-se as aspas, é no mínimo absurda, no meu modo de ver. Na verdade, sejamos francos, não é, senhores ministros? O que se busca aqui é a manipulação de prazo processual legalmente previsto. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ampliar o prazo para dez dias, em vez de cinco, como previsto no regimento interno. Os ministros também analisaram na sessão plenária de quarta-feira dois recursos extraordinários do INSS, que questionavam se o benefício de assistência continuada ao idoso deveria ou não ser pago mesmo quando outro integrante da família recebesse do INSS a aposentadoria ou outro benefício. O julgamento conjunto dos recursos havia sido suspenso em junho do ano passado, depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux. Nesta quarta-feira, a análise foi retomada e o ministro afirmou que o mais justo seria ponderar os dois votos da sessão anterior. Esse foi o panorama geral, portanto, dos julgamentos da quarta-feira. Vamos fatiar julgamento conjunto do Recurso Extraordinário 567.985, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e o Recurso Extraordinário 580.963, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Todos os recursos impetrados pelo INSS. No RE 567.985, o INSS questionou decisão da turma recursal da sessão judiciária do Estado do Mato Grosso, segundo o qual a autora da ação teria direito ao recebimento do benefício assistencial da prestação continuada, mesmo não preenchendo o requisito da miserabilidade, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, como já falamos no início do programa de hoje, devido ao princípio da dignidade da pessoa humana e as peculiaridades do caso concreto, do caso em si. Já no 580.963, estamos falando de outro recurso extraordinário, um julgamento conjunto, o órgão questionou a córdão da turma recursal da sessão judiciária do Paraná, que ao confirmar sentença, concedeu o benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal. O fundamento, os benefícios do valor mínimo recebido por idosos, ou por idoso integrante do núcleo familiar, deveriam ser excluídos do cálculo da renda familiar per capita. Vamos direto ao final do voto vista apresentado pelo ministro Luiz Fux. De sorte que, senhor presidente, eu estou votando também no sentido de, conciliando as duas propostas de voto, permitir que o magistrado ateste o estado de miserabilidade para concessão do benefício, desde que os integrantes daquele grupo familiar tenham interferência na economia do grupo familiar, que podem subsistir no mesmo lar duas famílias que têm economias completamente diferentes, e que, para não deixar muito em aberto, tendo em vista que o legislador vai ter um prazo para editar a lei, e que os magistrados flexibilizassem esse percentual diante do caso concreto até o limite de 5% acima desse valor. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente, de sorte que, em ambos os casos, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário. É voto do ministro Luiz Fux. O ministro Teori Zavascki, neste processo também, nesta votação da quarta-feira, divergiu do ponto de vista colocado pelo ministro Luiz Fux, no seu respectivo voto vista. Vamos rever. Em face da absoluta diversidade da matéria, não há como supor que esse artigo 2º tenha operado a revogação por incompatibilidade do artigo 20, para o terceiro já referido. Por fim, ainda que se admitisse ter havido a afirmada revogação por incompatibilidade com leis de 93 e de 2003, é certo que, a partir de 2011, a norma, alegadamente revogada, foi restaurada, por força do que estabeleceu a lei 12.472 de 2011, que, no seu artigo 3º, lhe deu a seguinte redação, destinada a adaptar o seu texto à Convenção de Nova Iorque sobre os direitos das pessoas com deficiência, decreto 6.949 de 2009, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Não se pode duvidar, nessas circunstâncias, da vigência dessa norma, cujo sentido e alcance estão definidos, certo ou erradamente, aqui não cabe discutir, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 1232, cuja autoridade deve ser respeitada por sua eficácia erga-homem e seu efeito vinculante. Por essas razões, senhor presidente, eu dou provimento aos recursos extraordinários. A rigor, se o senhor presidente não tivesse já sido superada a fase de conhecimento do recurso extraordinário, eu até votaria pelo não conhecimento, porque se trata de matéria infraconstitucional, pelo menos a parte relativa à revogação ou não por normas supervenientes. É um exame de natureza iminentemente infraconstitucional. Porém, com a admissão da repercussão geral, a admissibilidade do recurso ficou superada e, portanto, a minha conclusão é de provimento. É o voto. Karina, foi um processo muito debatido. Foi, aliás, um processo, porque, na verdade, foram dois processos na quarta-feira, vamos ver daqui a pouco, na quinta-feira havia uma reclamação, e há outros processos que tratam da mesma questão. Qual é o grande debate que envolve essas ações em discussão do Supremo? Vamos tentar entender primeiro. Os ministros do Supremo, quando, ao receberem e julgarem esses dois recursos extraordinários, se depararam com decisões judiciais que, de uma certa forma, relativizavam aquele conceito de miserabilidade, ou seja, desse idoso ou deste deficiente que não tinha condições de se sustentar, relativizando, o INSS contestou essas decisões para dizer, olha, nós temos uma lei que diz que, para recebimento do pagamento de um salário mínimo, que é pago e custeado pelo INSS, deve-se levar em consideração aquilo que determina a legislação. E a lei orgânica da assistência social determina que o idoso ou o deficiente poderá receber esse um salário mínimo, desde que a renda da família não supere um quarto do salário mínimo por cabeça, por cada membro dessa família, onde está inserido esse idoso e onde está inserido esse deficiente. O que aconteceu nesses dois casos concretos, trazidos nesses dois recursos extraordinários? Os juízes, de primeiro grau, eles acabaram entendendo que aferir apenas essa realidade de um quarto de salário mínimo por cabeça na família em que se encontrou esse idoso ou esse deficiente é, por vezes, dependendo do caso concreto, uma situação que não exprime a realidade. Então, quer dizer, às vezes a família até tem um gasto muito grande com a medicação dos idosos, como foi falado no próprio Plenário Supremo Tribunal Federal, o idoso é cometido com uma doença, uma enfermidade que necessita de uma medicação, de um tratamento oneroso e aí acaba reduzindo ele a uma condição de miserabilidade e a ensejar a concessão do benefício. Então, por vezes, nesses dois casos, o que o INSS queria era afastar essas decisões para fazer valer o que está descrito no texto legal. E por isso a discussão veio até o Supremo Tribunal Federal, questionando justamente o artigo 20, parágrafo 3º dessa Lei Orgânica da Assistência Social, chamada LOAS, e que prevê esse critério objetivo para a aferição da miserabilidade e que, de uma certa forma, vinha sendo relativizado pelo juiz de primeiro grau. Os debates continuaram e, na sessão da quarta-feira, o julgamento foi suspenso para que a Porta pudesse deliberar sobre a modulação de efeitos da decisão, fixando o prazo para o Poder Legislativo discutir e aprovar nova regulamentação. O ministro Celso de Mero levantou a questão de que a modulação exige maioria qualificada de dois terços dos votos e a composição do plenário não estava completa no momento do exame do tema. Ainda nesta edição, o resultado que foi proclamado na edição da quinta-feira, após a continuação dos debates e a deliberação do plenário. Outro destaque ainda na quarta-feira e que, na verdade, se estendeu também para a quinta-feira, mas, por enquanto, vamos tratar da sessão plenária do dia 17. 22º agravo regimental na ação penal 470. O agravo regimental foi interposto pela defesa de José Roberto Salgado, Cátia Rabeiro, Delúbio Soares, José Dirceu, João Paulo Cunha, José Genuíno e Vinícius Samarani contra a decisão do relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, que, no dia 5 de abril, negou o pedido dos advogados para que os votos fossem disponibilizados à medida que liberados pelos ministros, concedendo pelo menos 20 dias para a publicação do acordo. Pediu um aumento para 30 dias dos prazos para quaisquer recursos que fossem cabíveis no argumento que seria impossível cumprir prazos para a oposição de eventuais embargos de declaração ou infringentes devido à singularidade deste processo. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, a defesa estaria buscando apenas manipular o prazo processual previsto, que é de cinco dias. Eu destaco, por fim, que o acordo, evidentemente, não será, aspas, substituído por vários vídeos das, vídeos das sessões de julgamento, fechados, ao contrário do que sustentam os recorrentes. Será publicado normalmente e os agravantes sabem bem disso. Aliás, quem pretende adiar injustificadamente essa publicação é justamente a defesa. Tudo, claro, na tentativa de eternizar a conclusão desse julgamento. Por essas razões, senhores ministros, eu voto pelo não provimento do agravo. Como voto, ministro Teori. Lembro, lembro, tema que discutíamos ainda há pouco. O regimento do Supremo é mais generoso do que o regimento, o prazo previsto no regimento do Supremo é mais generoso do que o prazo previsto na lei, que é o Código de Processo Penal, que fixa um prazo de apenas dois dias. Por que essa discrepância? Porque esse prazo regimental vem da época em que o Supremo Tribunal Federal tinha poder para legislar em sede regimental sobre os processos da sua competência. Após vários debates, os ministros entenderam, por maioria, que deveriam dar provimento parcial ao agravo. E isso significou aumentar o prazo de cinco para dez dias para a interposição de embargos. E como já dissemos, o tema voltou ao plenário na sessão da quinta-feira. E são os destaques da quinta que nós vamos ver daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias, agora com os destaques da sessão da quinta-feira, dia 18 de abril de 2013. Vamos ver na reportagem como foi aquela sessão. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os critérios utilizados para concessão de benefícios assistenciais a idosos carentes. A repórter Neila Guimarães acompanhou a sessão. Nesta quinta-feira, os ministros decidiram que o valor de um quarto do salário mínimo, determinado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, para que o idoso receba o benefício do INSS, não atende à realidade econômica dos beneficiários. E que o Legislativo deve coordenar as várias leis que concedem benefícios a idosos e deficientes de forma a proporcionar tratamento igualitário. O plenário também decidiu que não houve violação da decisão do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade, que discutiu a questão da miserabilidade. Os ministros decidiram ainda que o artigo 34 do Estatuto do Idoso, que define os critérios para que os idosos recebam benefícios do INSS, e o parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, que define as formas de constatação de miserabilidade para efeitos de recebimento de benefício continuado, são inconstitucionais. Mas as normas continuarão em vigência até que o Legislativo faça as modificações, sem prazo definido. Foi negado provimento ao recurso extraordinário, decisão majoritária, vencidos os ministros Ricardo Lavandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio. É, se o telespectador já ficou com uma leve sensação de déjà-vu, já não via esse tema antes, exatamente porque, como vimos no primeiro bloco, na quarta-feira, nós tivemos a questão dos benefícios aos idosos, ao idoso, o debate foi iniciado no julgamento de dois recursos extraordinários. O tema voltou na sessão plenária da quinta-feira, sendo que foi chamado a julgamento, apregoado, também um outro tipo de ação, uma chamada reclamação, mais exatamente, a reclamação 4.374, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, INSS versus Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Pernambuco. Reclamação contra a decisão da Turma Recursal dos referidos Juizados Especiais, que condenou o INSS ao pagamento do benefício previdenciário, previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 93, a famosa LOAS, como já estamos acompanhando. Alega o reclamante afronta a decisão proferida pelo Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade, como vimos na reportagem, a ADI 1.232, que reconheceu a constitucionalidade do requisito exigido na referida LOAS para a concessão do benefício, limitação da renda familiar do postulante, ao valor de um quarto do salário mínimo por pessoa. O ministro Gilmar Mendes indeferiu a liminar, vamos rever o trecho do final do voto do ministro na sessão plenária desta quinta-feira. Uma vez declarada essa inconstitucionalidade, ante todas as convincentes razões até aqui apresentadas, poderão os poderes executivo e legislativo atuar no sentido da criação de novos critérios econômicos e sociais para a implementação do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V da Constituição. Assim, será necessário que esta Corte defina um prazo razoável dentro do qual o parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS poderá continuar plenamente em vigor. O prazo de dois exercícios financeiros a vigorar até 31 de dezembro de 2014, eu dizia, ontem nós discutimos isso, para levar até 31 de dezembro de 2015, apresenta-se, a meu ver, como um parâmetro razoável para a atuação dos órgãos técnicos e legislativos na implementação de novos critérios para a concessão do benefício assistencial. Assim, concluindo, presidente, eu proponho, então, que o Supremo, no bolso da presidência de reclamação, revisasse a decisão anteriormente proferida na ADIM, em 1232, e declarasse a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20, sem pronúncia da anulidade, de forma a manter-se a sua vigência até 31 de dezembro, agora, de 2015. E, ante o exposto, então, eu estava votando no sentido de julgarem procedente à reclamação, declararem a inconstitucionalidade do artigo 20, para a terceira loa, sem pronúncia da anulidade, mantendo-a em vigor até 31 de dezembro de 2015. Bom, Karina, este tema foi fechado, tanto em relação à reclamação, que vimos agora, do ministro Gilmar Mendes, de relatoria dele, quanto aos recursos extraordinários, cujo julgamento foi suspenso na quarta-feira, como nós vimos, inclusive, no primeiro bloco. Tema, a questão dos idosos, no frigir dos ovos. Como é que ficou? É, os ministros acabaram declarando a inconstitucionalidade do dispositivo que fixava um quarto de renda per capita por família para concessão desse salário mínimo ao idoso ou ao deficiente. E declarou inconstitucional por entender que os critérios para se aferir essa miserabilidade devem ser melhor analisados pelo Congresso Nacional e que isso não deve refletir a realidade de hoje, considerado que a lei orgânica da assistência social, ela é de 1993 e 20 anos já se passaram e isso deve ser revisado. Na reclamação, uma situação curiosa, a reclamação, ela serve para trazer ao Supremo Tribunal Federal uma informação de que um juiz de qualquer localidade do Brasil está proferindo uma decisão contrária a uma decisão que foi proferida pelo Supremo em ação direta de inconstitucionalidade. Como a gente sempre diz, essas ações diretas de inconstitucionalidade e decisões proferidas pelo Supremo, por força da própria Constituição, têm efeito vinculante e, portanto, não podem ser descumpridas pelos magistrados no momento de aplicar a lei. Nessa reclamação, discutia justamente uma decisão do Supremo que entendeu que esse artigo 20, parágrafo 3º da Loas, era constitucional. E agora, no julgamento, o resultado é de uma declaração de inconstitucionalidade. Isso é possível? O ministro Gilmar Mendes colocou muito bem durante a sessão de que não há nenhum impedimento que a composição atual do Supremo Tribunal Federal revise uma decisão proferida anteriormente. E, nesse sentido, acabou se formando uma maioria para declarar, na atual conjuntura, o artigo 20, parágrafo 3º da Loas, que prevê essa concessão desse benefício ao idoso e ao deficiente de uma forma inconstitucional. Mas nós temos uma outra peculiaridade. É inconstitucional, mas continuará produzindo efeitos até que o Congresso Nacional se manifeste e elabore uma outra norma que atenda, sim, os critérios de miserabilidade atualmente, que deve levar em consideração não somente a renda per capita da família, mas também outras circunstâncias para se garantir o direito da dignidade e suportabilidade da existência digna desses idosos e desses deficientes. Karina, ainda fechando um outro tema que houve uma repetição e, na verdade, até fechando o que foi iniciado no bloco anterior, que foi a questão dos agravos regimentais que foram apresentados na ação penal 470. Tivemos o 22º agravo na quarta-feira e o 23º e 24º agravos regimentais na ação penal 470. Foi aplicada a mesma coisa da véspera, do 22º, o aumento do prazo. Como é que foi isso? Eles aplicaram o entendimento, então acabou sendo um julgamento bastante célebre, mas com uma circunstância e uma peculiaridade também a mais na quinta-feira. Por sugestão do ministro Celso de Meno, aplicou-se também uma regra prevista no Código de Processo Penal em que seriam estendidos os benefícios dessa dilação, desse aumento do prazo para apresentação dos embargos declaratórios, também aqueles condenados aos réus que foram condenados na ação penal 470 para interposição dos embargos de declaração ou, eventualmente, embargos infringentes. Então, não obstante todos não tenham recorrido da decisão, a decisão da dilação do prazo acabou sendo estendida também. Na próxima segunda-feira, será realizada uma audiência pública para debater a controvérsia sobre a queima da palha da cana-de-açúcar, a ser analisada no Recurso Extraordinário 586.224, com repercussão geral reconhecida de relatoria do ministro Luiz Fux e que será julgada pelo Plenário do Supremo. Eu conversei com o ministro Luiz Fux. Esta é a segunda audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux este ano. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos a respeito de mais esta audiência pública que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, sendo que desta vez o tema é o processo de queimada nas lavouras de cana-de-açúcar. E o assunto chegou ao Supremo por meio de um recurso extraordinário. Eu pediria que o senhor nos explicasse, para os nossos amigos da TV Justiça, do que trata exatamente esse recurso? Esse recurso extraordinário visa exatamente a verificar se as queimadas de cana-de-açúcar elas apresentam uma afronta a vários valores protegidos pela Constituição Federal. Em primeiro lugar, o meio ambiente, a dignidade da vida do trabalhador, a saúde da coletividade. Então, onde há queimadas, aplicar-se-á a decisão do Supremo Tribunal Federal com essa repercussão geral. Esse aspecto da repercussão geral, inclusive, faz com que seja, as decisões que serão tomadas em relação a todos esses aspectos, faz com que haja uma repercussão em relação a toda a sociedade. O que será definido a partir desta decisão, já que existe a repercussão geral reconhecida nesse recurso? É muito importante destacar que as audiências públicas têm sido um instrumento de participação democrática do povo na formação das decisões judiciais, porque os juízes têm conhecimento jurídico, têm conhecimento de direito, mas alguns conhecimentos interdisciplinares escapam a nossa percepção. Então, por exemplo, sustentam alguns que essa queimada na extração da cana deveria ser substituída pela mecanização. Segundo outros, a mecanização é absolutamente impossível e sacrificaria muitíssimo o trabalho humano. Então, esses conhecimentos mais específicos do setor serão trazidos, até exatamente por isso, as audiências públicas, elas são limitadas ao debate de aspectos técnicos. Nós não trazemos aqui, numa audiência pública, debates jurídicos. Os debates jurídicos serão travados no plenário. Mas, como o direito não vive dissociado de uma realidade fática, é preciso que nós também forneçamos aos nossos colegas ministros, que são convocados, são convidados também para presenciarem as audiências, é preciso que nós forneçamos esses dados interdisciplinares, como foram fornecidos em relação às células-tronco, a antecipação do parto do feto anencefálico e outras questões que, digamos assim, são periféricas àquilo que se vai decidir. Ministro, já é possível, então, da sua experiência, não só acompanhando várias audiências públicas, mas também presidindo essas audiências, uma que está em pleno andamento e essa que acontece agora, já é possível se mensurar o nível de contribuição desse instituto, que é relativamente novo, da audiência pública, em fornecimento de dados aos ministros? Essas audiências públicas, elas permitem que o cidadão, no exercício pleno da cidadania, contribua para que uma solução judicial seja legitimada democraticamente, porque o grande trufo da decisão de uma Suprema Corte é obter a confiança do povo. Essa é a grande arma do judiciário, é a confiança do povo. São 26 expositores, são muitas opiniões que são ali apresentadas para o livre convencimento dos magistrados. Tem-se a impressão que é uma carga de informação maior do que é obtida pelos ministros em um processo, digamos assim, normal? É. É impressão só, ministro? Não, não é a realidade, porque como é um tema interdisciplinar, é um tema que escapa a simples interpretação da Constituição Federal, ele vem, digamos assim, acompanhado de várias informações de diversos setores, porque nós ouvimos os que são contra e os que são a favor. Nós só pesamos essas duas opiniões. E como tudo isso é gravado, tudo isso é anotado, é possível ver, rever, ler, três ler e chegar a uma conclusão. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Uma boa sorte na condução dos trabalhos em mais esta audiência pública que o senhor vai presidir, portanto, nesta próxima semana. Muito obrigado. Espero ter a presença, como sempre, da TV Justiça. Com toda certeza, o cidadão brasileiro, portanto, vai acompanhar os trabalhos ao vivo aqui na TV Justiça. Portanto, além de você, amigo da TV Justiça, acompanhar a sessão da audiência pública com transmissão ao vivo na segunda-feira, nós também já temos encontro marcado na próxima semana. É, na próxima semana, quarta e quinta-feira ao vivo, direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. E, na TV Justiça, acompanhar a sessão do plenário e no final de semana com 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 plenário e no final de semana